Muito boa noite, prezados telespectadores da Record News. Neste momento, começa o seu Conexão ND. Hoje, uma presença especialíssima, tratando de um tema polêmico de grande interesse público de toda Santa Catarina. Estamos falando da advogada Rod Martins. É formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também obteve o título de Mestrado em Direito Ambiental. Ex-procuradora da Fátima, atual IMA, Instituto do Meio Ambiente. Ex-conselheira do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Integra o Conselho da Cidade de Florianópolis. Ex-presidente durante nove anos da Comissão do Meio Ambiente e da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem o escritório considerado um dos melhores e mais especializados da região sul. E a advogada é uma das mais admiradas também da região. Foi eleita hoje diretora do Floripa Sustentável. Floripa Sustentável, que publicou dias atrás um manifesto de página inteira no Jornal Notícias do Dia, manifestando protesto e repúdio contra a decisão da juíza Keila Lacerda Magalhães Garcia, que concedeu uma liminar altamente restritiva de construções em todo o litoral de Santa Catarina. E para tratar exatamente desta polêmica está conosco a doutora Rod Martins. Doutora Rod, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão em Ideia. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Macir. Vamos começar pelo início. Essa decisão da juíza lá de Garopaba, ela é específica para Garopaba, para aquele condomínio que foi inventado? Foi proibido de continuar a obra, sem seis casas, ou vale para todo o litoral mesmo? Vale para todo o litoral. E qual foi o mecanismo? É que por conta da determinação judicial do juízo de Garopaba, o IMA foi obrigado a expedir uma portaria proibindo a concessão de qualquer intervenção, como supressão de vegetação, licença de implantação, autorização ambiental, na faixa dos 300 metros da pré-amar média de todo o estado de Santa Catarina. Então, quem hoje buscar o IMA para fazer uma intervenção, qualquer intervenção, nessa localidade, na faixa dos 300 metros, receberá uma negativa em razão da portaria. E essa portaria foi feita exclusivamente para atender o comando da decisão liminar judicial. Então, vale para todo o estado. Doutora, adesão de um juízo de uma comarca específica, tem validade para impor a um algo estadual e proibir em todo o litoral? Até que se modifique no tribunal ou que o próprio juízo reconsidere, sim. Porque é dentro de uma ação civil pública e ela tem a possibilidade de extrapolar aquela jurisdição de Garopaba, né? Porque ela fez um ordenamento ao IMA. O IMA, o Estado e todos aqueles que se sentem prejudicados podem, sim, se habilitar no feito para se contrapor a essa decisão. Isso significa que, se eu entendi, qualquer projeto de construção, no Balneário Camboriú, Penha, Pissarras, Florianópolis, Laguna, qualquer município do litoral de Santa Catarina, que precisar dar a licença do IMA, não vai ter essa licença. Não vai ter licença do IMA. Assim como aquelas atividades em Garopaba que precisam de licenciamento do município. Por quê? Porque o município faz parte da ação. Então, ele também está com esse impedimento em decorrência da decisão judicial. E, digamos, aqueles empreendimentos comerciais, hotéis, bares, restaurantes, já estão funcionando. Como é que fica? A liminar não atinge esses que já estão funcionando. Ela não atinge. Eventualmente, se essa decisão se mantiver e tiver uma sentença, aí isso poderá ser apreciado. Mas, por hora, o que está feito não é atingido pela liminar. Doutora, vetos ou restrições à construção, à beira-mar, à beira de lagoa, de rio e tal, sempre se falou em terreno de marinha, né? Que são 33 metros da pré-mar, de 1831, se não me engano. É isso? Muito bem. Agora surgiu essa novidade de 300 metros. Onde é que saiu essa proibição de 300 metros? Tá, então vamos lá. Os terrenos de marinha, eles não são terrenos considerados área de preservação permanente. O que acontece é que alguns municípios, por cautela, por uma interpretação da legislação federal, vinham incorporando nas suas legislações municipais uma faixa de 33 metros como não edificável. No entanto, muitos municípios já mudaram o entendimento. É bem verdade que alguns municípios podem estabelecer uma faixa até maior, extrapolando a área de marinha, quando a gente está diante de um mar que é extremamente revoltoso, que produz uma erosão, o município pode resguardar esse espaço e não precisa ficar destrito a área de marinha, né? Ele faz isso como uma medida de prevenção. Agora, da onde vem os 300 metros? Pois bem, nós tínhamos uma resolução do CONAMA, que é a 303, que dizia o seguinte, que quando o ambiente geomorfologicamente assim considerado for de restinga, este ambiente é para fins de consideração ambiental uma área de preservação permanente. E o que é a restinga? A restinga é um dos ambientes mais novos. Ele é um depósito de areia de origem marinha, então o mar vai depositando essa areia e são ambientes novos, inconsolidados e é bem provável que diante dessa característica de inconsolidação, o CONAMA decidiu que isso também deveria virar, se tornar, ser considerado uma área de preservação permanente. Pois bem, quando nós tivemos o novo Código Florestal aprovado, ele não recepcionou a restinga geológica como uma área de preservação permanente. Lá na resolução do CONAMA, para que a restinga fosse protegida, e ela não precisaria estar coberta ou não por vegetação, bastava que o ambiente do ponto de vista geomorfológico fosse considerado uma restinga. E é normal, se é um ambiente que ainda está se consolidando, muitas vezes ele está associado a um campo de dunas, uma movimentação muito grande de areia. Pois bem, temos que fazer uma ressalva. As dunas, enquanto a área de preservação permanente, elas permanecem e de forma inquestionável, como a área de preservação permanente, porque assim está previsto no Código Florestal, independente se for ou não coberta por vegetação. Do mesmo modo, o manguezal, né? O manguezal, independente de estar ou não coberto por vegetação, ou porque tenha ocorrido uma supressão, ele continua, ele não perde as suas características de área de preservação permanente. Então, nisso não há conflito, e não precisaria de uma decisão judicial para isso, porque isso o IMA e os municípios vêm cumprindo, né? São áreas intangíveis, o uso disso se dá na forma da lei excepcionalmente. Pois bem, mas daí o Poder Judiciário, lá em Garopaba, entendeu que essa resolução estaria valendo sim, porque ela é mais protetiva do meio ambiente, ainda que não tenha sido positivada, né? escrita no Código Florestal. Esse é o primeiro ponto. Só que, essa decisão liminar, ela foi além disso, ela não só voltou a proteger toda e qualquer restinga na faixa de 300 metros, ela disse o seguinte, está protegida também a faixa de 300 metros em todo o litoral, e toda essa faixa deve ser denominada restinga. O que se entende que é um problema técnico, porque a decisão manda que se chame de restinga, inclusive aquilo que não é restinga. E esse é um problema, né? Porque isso cria um confronto científico, né? A ciência tem um conjunto de características para indicar o que é restinga. E aí a decisão judicial diz, independente, ela não se preocupa com os aspectos científicos. Ela vai dizer, toda essa faixa de 300 metros, de agora em diante, vai ser considerado restinga. E também, por conseguinte, uma área de preservação permanente. Então, isso significa que as áreas com maior demanda imobiliária, maior demanda por serviços, bens, oportunidades, é a área mais impactada de Santa Catarina. É isso que nós temos atualmente. E a decisão de impor ao IMA essa portaria? Porque a restrição que foi da juíza, acaba se transformando em uma decisão estadualizada pela portaria do IMA. Exatamente, por quê? A portaria do IMA foi o mecanismo pelo qual o IMA tem condições de cumprir com o comando judicial, que é, do ponto de vista da sua estrutura administrativa, como é que ele informa todos os seus agentes que agora não podem licenciar nessa área. A forma de expressar isso é por meio de uma portaria, que é um ato administrativo. Não caberia o IMA contestar essa decisão judicial no próprio Tribunal de Justiça, na sua opinião? Sim, ele tem o direito de contestar porque ele é réu na ação, né? Então, eu imagino que ele, como réu, vai contestar. O IMA sempre foi uma instituição que, quando não concordou com as determinações, contestou. Recorreu, o IMA sempre participou da ampla defesa do contraditório. Imagino que vai continuar seguindo essa mesma forma de atuar. Como a senhora da área, como advogada, tem alguma informação de recursos que já foram impetrados, que serão impetrados contra essa decisão da juíza, está eliminada a juíza? Eu não atuo nessa ação, então me sinto tranquila em comentar ela de uma forma muito superficial, né? Não sei dos desdobramentos, das pessoas. Agora, eu estou aqui pressupondo de que as pessoas atingidas vão se movimentar dentro desse espaço. Eu imagino que isso é natural. No caso, haveria até, poderia haver até uma mobilização de instituições estadualizadas que se consideram prejudicadas, construção, sindicato, construção, de acordo? Sim, porque essa decisão, ela, de um certo modo, guarda relação com uma outra que nós tivemos, aí sim, provocada pelo Ministério Público na capital, que também buscava reconhecer essa vegetação toda como restinga em Santa Catarina e daí iria impedir a supressão vegetal. O Ministério Público não foi exitoso. Me parece que essa decisão, ela busca um pouco dessa ideia, através do conceito de restinga, impedir a intervenção. E agora, afetando áreas vegetadas ou não na faixa de 300 metros. Até onde a senhora está informada, a decisão da juíza é com base, em relação aos 300 metros, é com base no pedido do Ministério Público, é isso? É isso, o Ministério Público é a autor dação. Com base numa portaria, numa resolução do Conama? Na verdade, assim, não é só com base nisso. É também com base nisso. Mas nem o Conama disse que a faixa dos 300 metros em todo o litoral seria restinga. O Conama nunca disse isso. Então, eu vejo que a gente tem aí duas questões postas. E talvez as pessoas legitimadas, provavelmente, vão ter que dialogar com o Judiciário, dialogar com o Ministério Público, para eles compreenderem o impacto. Muitas vezes, o que acontece no âmbito do direito ambiental, é que as pessoas que atuam, elas querem preservar. O Ministério Público, o Poder Judiciário, ninguém está querendo destruir. Eles querem preservar, estão preocupados com a degradação ambiental. É legítimo esse sentimento. A questão toda é como? Me permite, Moacir, eu vou contar uma anedota. Por favor. Porque eu dei aula agora em Rio do Sul, no final de semana, e os meus alunos ficaram tão maravilhados. Eu fiquei muito emocionada com a aula que eu dei, porque eu trouxe para ele a perspectiva que as pessoas não conseguem ver, que é aquela norma bem intencionada que produz mais malefício que benefício. Teve um período na Índia que a população estava sendo muito atacada por cobras e a quantidade de acidentes por animais peçonhantes estava enorme. E o governo teve uma ideia bem intencionada. Ele disse, olha, eu vou começar a comprar cobras e vai diminuir a população de cobras e as pessoas não vão ficar tão acidentadas. E, de fato, funcionou. No início, as pessoas começaram a levar as cobras para o governo, o governo remunerava as pessoas e eles começaram a monitorar e o acidente das pessoas com as cobras caiu substancialmente. Só que depois o governo se espantou. Continuava a chegar mais e mais cobra, mais e mais cobra. Porém, a curva do acidente começou a aumentar e piorou mais do que aquele início. E o governo falou, o que se passa? E o governo foi investigar e descobriu que a população estava criando cobras para vender ao governo. Então, as normas, elas precisam ser... Exemplo é ótimo. Exato. É o que eu falo, criar cobras. A gente tem que cuidar porque a gente vive num sistema que é vivo. O direito é vivo. A gente está lidando com pessoas. A gente sabe que a vida, ela tenta o tempo todo se impor. Esses temas vivos. Ele tem capacidade de auto-regeneração. Ele tem capacidade de mutação. Então, quando a gente está lidando com todos esses sistemas vivos, a gente muitas vezes, uma norma bem intencionada, uma decisão bem intencionada, pode produzir verdadeiros desastres. Esse é o ponto. Então, como é que eu vejo essa situação de uma proibição tão restritiva? O que que na prática vai acontecer? Os grandes empreendimentos, que são aqueles ainda que estão na alçada do IMA, ou aqueles municípios que precisam de uma atividade de maior envergadura, que o IMA vai licenciar, ou que vai licenciar sua atividade porque ele não tem capacidade de licenciar, porque ele não tem toda a estrutura. Ele não vai receber aquele empreendimento, que é um empreendimento planejado, um empreendimento que fez estudo de impacto ambiental, que fez relatório, que faz monitoramento, que tem capacidade para aplicar medidas compensatórias de mitigação, compensação, prevenção e sobretudo geração de renda, de emprego, de um produto que atende a um bem da vida. Aí esse empreendimento não vai acontecer, mas aquele imóvel vai ficar abandonado. A possibilidade dele receber um mau uso é grande. Então, por que muitas áreas, até nobres, estão mal utilizadas? Muitas vezes é porque elas não tiveram um incentivo para ter um bom uso. Então, o mau uso sucede. Nós vamos ficar um Estado que vai licenciar agora o pequenininho, que vai cuidar do pequenininho, porque daí o município que não foi afetado pela decisão, que não está sujeito à portaria, vai continuar licenciando, mas pode correr o risco de licenciar o que é muito pequeno. Até que muitas vezes o promotor local se sinta também incomodado e fala, nossa, estão dando um bypass, uma decisão vigente e também tome a mesma medida. O que vai acontecer? Sobra um empreendimento irregular, porque a demanda da vida, ela existe. Há um civilista francês que falou algo muito, muito importante nessa toada. Ele disse o seguinte, quando o direito não respeita, não observa a realidade, ela se rebela com toda a sua força e não respeita o direito. O direito, ele precisa ter uma consonância com a realidade. A gente que estudou direito lá no início do curso, a gente via que os doutrinadores, aquelas pessoas que falam, os teóricos do direito, diziam o seguinte, o direito, para ele valer, ele precisa ter um mínimo de eficácia. Então, uma norma jurídica que não cola, a sociedade começa a duvidar da legitimidade do Estado, começa a gerar uma crise de desconfiança do funcionamento da estrutura e, sobretudo, o funcionamento protetivo. Então, nós dizíamos, por exemplo, tivemos várias normas no Brasil que elas não funcionaram, que elas não pegaram. Chegou uma hora que o povo descumpriu a regra. Um dos casos, por exemplo, clássicos que a gente cita é o crime de adultério, né? Era crime, a pessoa poderia ir ser processado, mas não se tem conhecimento de ninguém que chegou a sofrer uma sanção criminal. Por quê? Porque o nosso país não é um país tão conservador a ponto de não praticar adultério. Então, eu digo a mesma coisa para as normas ambientais. Quando elas ficam muito excessivas, elas não são levadas a sério. E só é prejudicado aquelas pessoas que precisam do alto nível de segurança jurídica para investir. E são esses que a gente está afastando quando a gente tem uma norma dessa descolada da realidade. Por sua avaliação, projetos de, um caso bem concreto, ampliação do porto de Bituba, que estão sendo cogitados, esses não terão execução porque o IMA não vai licenciar, de acordo? É bem provável que ele sofra um empecilho, é bem provável. Um prédio novo, um pescador lá da região sul ou do norte, do Penha ou Pissaras, qualquer um litoral de Santa Catarina, município, que recebeu um terreno de herança e está saindo construir a sua casinha nessa área dos 300 metros. Não vai ter licença para poder construir. Nenhuma intervenção está autorizada. Em 300 metros? Na faixa de 300 metros. Mas é uma coisa meio louca, meio exagerada, não acha, não? Por isso que eu digo, eu tenho a sensação de que os atores envolvidos, né? E que pleitearam por isso, eles não conseguiram dimensionar o que isso significa. Eu acredito muito que deve haver um lugar, um espaço de diálogo para que essas pessoas possam compreender o que isso significa, para além da questão jurídica, né? Porque a questão jurídica é normal que uma pessoa pense de um jeito, eu penso de outro, outro jurista pensa de outro. Isso é normal, a gente aceita com tranquilidade no direito. Agora, o que nos preocupa muito é quando, independentemente das visões de mundo, visão do direito, forma de interpretar, isso tem um nível de impacto muito elevado. Aí, nós precisamos sentar como sociedade e falar, não, aqui a gente precisa conversar muito, a sério. Esta é a advogada Rod Martins, especialista em Direito Ambiental, hoje eleita e diretora do Floripa Sustentável, integrou várias instituições públicas e privadas ligadas ao meio ambiente aqui em Santa Catarina. Durante nove anos, é bom destacar, foi presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB Catarinense. Entrevista que está disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet na íntegra. Em seguida, logo após o rápido intervalo comercial, retornaremos com a doutora Rod Martins para tratar de outros assuntos relacionados com o meio ambiente, saneamento básico aqui em Santa Catarina. Em seguida, até já. Este é o seu Conexão ND, programa exibido todas as noites a partir das 22h30 pela Record News aqui em Santa Catarina. Hoje com a presença especial honrosa da advogada Rod Martins, especialista em Direito Ambiental, com vários prêmios conquistados, integrou vários órgãos públicos e privados ligados ao meio ambiente, direito ambiental aqui em Santa Catarina. Doutora Rod, ela aplicou, essa juíza aplicou mais a resolução do Conama, ou deu uma interpretação à legislação. O Código Florestal Brasileiro ou o Código Ambiental de Santa Catarina não deveriam prevalecer? Qual é a regra do direito brasileiro? Nós temos a Constituição Federal, nossa Constituição é escrita, ela é longa, é uma Constituição extensa, e dela devem derivar as demais normas. Toda norma produzida, em conflito com a Constituição, a gente diz que ela é inconstitucional. Esse é o primeiro ponto. Depois nós temos as normas complementares, hierarquicamente, que são normas que precisam de um quórum qualificado para serem aprovadas. Depois nós temos as leis ordinárias, depois nós temos os decretos regulamentadores destas leis, o Brasil não mais admite decreto independente, né? Ah, eu vou fazer um decreto para isso. Não pode. O decreto, ele sempre visa a regulamentar uma lei ordinária. E depois nós temos as chamadas normas infralegais, oriundas de espaços colegiados. E um deles é o CONAMA, em geral são conselhos, né? E o CONAMA só pode produzir norma que a lei autoriza. Isso é, digamos assim, o esqueleto que o homem médio consegue compreender, não é difícil compreender isso. Pois bem, nós temos uma questão importante na nossa Constituição que diz, somente a norma do tipo lei pode ampliar, retirar ou modificar direitos. Então você, quando afeta o patrimônio privado, não pode fazer isso por meio de nenhum instrumento, a não ser por uma lei. Quando você concede direitos a alguém, não pode fazer isso por qualquer instrumento, tem que ser por uma lei. O nome disso é o princípio da legalidade estrita. Então, o Estado brasileiro, ele pode intervir na vida do cidadão, inclusive criando novas áreas de preservação permanente, mas precisará criar por meio de uma norma do tipo lei. Aí nós temos uma questão que somos uma federação. Então nós temos três entes federados, né? A União, o Estado e o Município. E a Constituição também diz quem faz o quê. Ela diz, olha, isso aqui é só com a União, isso aqui é só com o Estado, isso aqui é só com o Município. E em matéria ambiental, o que a Constituição diz? Ela diz o seguinte, que compete à União fazer normas e diretrizes gerais em matéria ambiental. Os Estados, então a moldura é federal. Dentro dessa moldura, os Estados podem complementar. Então eles vão fazer isso de forma concorrente com a União. A União muitas vezes desce a detalhes, então o Estado não tem como dizer esse detalhe eu não gosto, não vou cumprir. Tem que cumprir, porque se pressupõe que aquilo faz parte da moldura federal. Na medida em que há elementos que podem ser preenchidos, o Estado pode fazer livremente. Então o exemplo que nós temos é, temos todo um arcabouço legislativo federal, mas o Estado de Santa Catarina tem o Código Ambiental, que é uma legislação, por sinal, muito interessante, porque ela é compilada, está num único documento. E o Código Ambiental, inclusive, é bastante utilizado, por quê? Porque ele detalha muitos aspectos, que são demandas típicas do Estado de Santa Catarina. E o município pode legislar apenas em favor de interesse local. Então ele tem uma especificidade que não pode ser vista, normatizada pela União e nem pelo Estado. Aí o município vai legislar em matéria de interesse local. Mas é só. Então o que a gente tem, o grosso da legislação, ela é federal. Agora, o CONAMA tem autorização para regulamentar aspectos de área de preservação permanente, para detalhar, para conceituar. Ele, por exemplo, ganhou da legislação o direito, o dever, digamos assim, de detalhar como é que se classifica o estágio seccional, que significa o estágio de crescimento de uma floresta do bioma Mata Atlântica. E o CONAMA fez muito bem e disse, olha, para cortar a restinga e considerá-la estágio inicial, que seria ainda, como o próprio nome diz, uma floresta jovem, uma floresta média, uma floresta bem conservada e uma floresta virgem, esses são os critérios. Deu número, deu parâmetros técnicos. O mesmo ele fez para fora da restinga. Então ele fez a matéria. Agora, em nenhum momento a gente encontra a legislação dizendo que o CONAMA poderia criar novas áreas de preservação permanente. Então, esse já é um conflito jurídico que a gente tem. Quem invoca a resolução CONAMA, diz assim, ah, não, mas eu entendo que de uma forma mais indireta ele tem essa autorização. Então, claro, a gente tem uma brincadeira entre nós advogados, dizer assim, se tem dois advogados numa sala, a gente tem três opinião, né? Porque pelo menos um dos advogados já tem duas, né? E divergentes entre si. Então, isso é normal, é um fenômeno jurídico, não é um fenômeno só do Brasil. Por quê? Porque a linguagem do direito é a linguagem natural, não é linguagem de máquina. Então, ela padece dos três vícios essenciais da nossa linguagem natural. Contradição, obscuridade e lacuna. Sem falar do aspecto emocional que ele se aposta de todos nós. E a gente, a partir disso, dá um viés para aquilo que a gente lê. Então, nós somos o direito, nós somos o típico caso em que o observador interfere no objeto observado, né? Então, a gente recria o direito a partir da nossa observação. Por quê? Porque somos desse ambiente das ditas ciências humanas, embora o direito não seja uma ciência. O direito é uma arte de controle social. Ele está ligado ao poder, né? Então, aí a gente já vê a dimensão que ele tem de tamanha subjetividade. Mas isso tudo é aceitável, faz parte do debate jurídico, né? Como eu disse. Então, mas tem uma corrente que a gente chama dentro do direito, que é uma corrente mais legalista, que olha a Constituição e fala, olha, estou vendo a Constituição. Constituição deu poderes para o Código Florestal, o Código Florestal não recepcionou a ideia de que o Conama pode fazer novas APPs. Deu sim ao poder executivo. Quando ele tiver elementos para isso, ele pode criar novas áreas de preservação permanente. Mas não deu esse poder ao Conama. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no julgado a gente tem uma invocação, chamado do princípio da vedação ao retrocesso. E aí, eu diria, a gente está no campo mais minado do direito ambiental. Isso aí que eu gostaria de ouvir, porque o empreendimento, até onde eu fui informado lá em Garopaba, isso acontece também com frequência. Teve todas as licenças para ser executado e agora foi tudo isso ignorado, foi tudo anulado. E agora? Isso é um problema. Eu queria falar um pouco desse princípio, porque eu acho que aquilo que nós, os especialistas, falamos, ele precisa ser de conhecimento da população. Eu acho que uma das coisas fantásticas do momento que a gente vive é a horizontalidade do conhecimento. Isso é muito rico, deixa as pessoas mais ricas do ponto de vista intelectual, com mais chance. Então, a pessoa que fez quarta série precisa entender como é que funciona o direito. Pessoa que é pós-doutor também precisa entender. Isso é cidadania, isso é democracia. As redes sociais estão permitindo isso, de acordo? Exato. Essa é a sua tese. É a coisa mais fantástica que tem. Então, eu acho que nós temos que começar a falar do princípio da vedação ao retrocesso para todo mundo. E as pessoas têm que dizer, o que você acha disso? Você acha bom? Isso é legal para a população? Não é um debate que tem que ficar restrito ao mundo jurídico. Perfeito. As pessoas têm que começar a debater, por quê? Porque o direito é eminentemente social. De acordo. Ele sobrevive disso. Não é algo. Nós não somos gênios. Nós não estamos falando de um mundo de gênios, né? Se a gente já está assistindo a Oppenheimer no cinema, né? Que está falando de fusão, fissão. O cinema já está falando de física para a gente, para todos ouvirem. Por que nós do direito não vamos falar isso, né? Então, vamos lá. A senhora está falando, usando o exemplo do Oppenheimer, do cinema, desmistificar de alguma maneira o direito. Democratizar o conceito da justiça e do direito. Exato. Exato. Por quê? A ignorância é uma fonte de poder. Ela é uma fonte de poder para quem tem a informação e uma ausência de poder para quem não a tem. E quando a gente tem esse movimento da tecnologia, ele fez algo inesperado. Ele horizontalizou, né? Hoje as pessoas sabem que a gente tem Supremo, que a gente tem STJ, que tem decisões dos magistrados. A gente consegue entender esse mundo que era muito místico, né? Então, eu queria falar um pouco desse princípio, porque eu acho que ele tem que se submeter ao debate popular. Ele não é uma questão científica. É uma questão de poder. E o que é que esse princípio diz? Ele é um princípio, primeiro, que ele não está escrito. A nossa Constituição é escrita. Os princípios que norteiam a nossa Constituição estão lá na Constituição. Os que regem a administração pública estão lá. Pois bem. É um princípio que não se encontra encaixado na nossa Constituição. A gente não percebe ele. É um princípio exógeno que já passou por uma reeleitura no nosso país. Porque é normal, né? A gente ouve algo lá fora, processa aqui dentro com o nosso olhar, com o nosso óculos e devolve. E como é que ele está devolvido no Brasil? Diz o seguinte, não tem validade toda norma jurídica produzida que venha a diminuir a proteção ambiental. É isso que diz. Na prática, o que significa? Congresso Nacional, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa de todos os Estados, nenhuma delas pode produzir uma norma legítima, que a Constituição lhe autoriza, se essa norma contiver um núcleo que seja menos restritiva ambientalmente. Então a gente, já começa por aí, menos restritiva e mais protetiva, porque para proteger a natureza não necessariamente precisamos ser mais restritivo. Porque a gente pode proteger a natureza sendo mais permissivo, como, e eu vou dar alguns exemplos. Quando a gente faz condomínio, condomínio residencial, próximo de área que não se quer invasão, ele é uma excelente ferramenta. Quando a gente faz condomínio numa área de alta circulação, ele é horrível, porque ele atrapalha todo o trânsito da cidade. Então assim, a gente diz, vamos proibir os condomínios porque eles não são socioambientalmente aceitáveis. Depende. Onde eles estão, eles podem inclusive ser uma função social muito interessante, socioambiental muito interessante. Então, as coisas não são simples. Eu dou um outro exemplo de que em matéria ambiental, nós não temos, primeiro, o direito ambiental ele precisa de elementos oriundos da ciência e a ciência não lida com verdades absolutas. Então como é que a gente tem certeza absoluta do que é uma norma protetiva, mais protetiva do meio ambiente? Eu vou dar exemplos. Durante muito tempo, foi interpretado que plantar vegetação era muito legal do ponto de vista ambiental, tanto que se fazia averbações no IBAMA. Então o sujeito ia plantar eucalipto, ia plantar pines, averbava no IBAMA. E ele saía feliz da vida porque ele tinha um documento que constava que ele plantava árvore. E ele se via no mundo como um sujeito do bem porque plantava árvores. Depois de um certo tempo, com as pesquisas científicas, se verificou que algumas espécies era melhor nem ter plantado. Era melhor ter deixado a natureza se regenerar ou ter plantado outra coisa, porque elas podem ter um potencial, e algumas já são consideradas assim, contaminantes biológicos, que é o caso do pines. Pines no Rio Vermelho, principalmente aqui na ilha. Por exemplo, na área de estado. Exatamente. Então o que acontece? Isso foi o quê? Uma evolução. Pode ser que num terceiro momento se entenda que aquela ideia também não é a correta. Mas hoje, a verdade momentânea é, ao contrário do que se pensava, o pines é ruim, ele é negativo, ele compete de forma desigual com as espécies nativas, cria um ambiente de sombreamento em que as nativas não prosperam. E ele tem um alto potencial de disseminar e ele não serve para a fauna. Doutora, aproveitando essa sua intervenção, outro dia que eu fui para o aeroporto, levar a minha neta, eu vi que tem uma placa lá grande na região ali da costeira, do Sagrado de Mônios, anunciando que estão plantando 30 mil plantas ornamentais. Eu queria ouvir a sua opinião. Eu me questionei até porque eu anoto na coluna do Notícias do Dia. Por que não plantar árvores frutíferas? O que a senhora acha disso? Sim. Ou dividir, pelo menos, mano a mano. Então, é porque assim, tudo depende para quê e onde, não existe essa certeza. Se a gente está num ambiente onde é, por exemplo, a árvore frutífera no meio da cidade, ela costuma trazer problema. Por quê? As frutas caem, apodrecem, gera mosquito, gera uma situação muito desagradável. Que é o caso, por exemplo, das mangueiras hoje em área urbana, né? A gente tem que ter uma coleta muito eficiente e muitas vezes mais do que uma vez ao dia para recolher as mangas. A gente pega, por exemplo, no Paraná, que a população plantou muita manga porque tinha a preocupação de passar fome, enfim, eram os colonizadores. E hoje a manga virou um problema para a cidade, um problema urbanístico, não é ambiental? Porque eles têm que recolher com muita frequência as mangas. No Nordeste é muito comum também, né? É. Então, assim, a frutífera, ela é recomendável quando é um lugar que a vocação para colheita seja viável, né? Se é um lugar paisagístico, as ornamentais têm preferência. Então, tudo depende onde, quando, o que se quer, né? A natureza é muito rica para nos oferecer opções, né? Maravilha, maravilha. Doutora, a senhora falou sobre a ordem jurídica, a legislação. A maior crítica que se faz, embora a Santa Catarina tenha um código ambiental que é considerado muito legal, foi até base pelo Código Florestal Brasileiro, mas diz que a legislação ambiental é muito complexa e cria problemas exatamente para impedir o desenvolvimento socioeconômico. A senhora concorda com essa crítica? Sim, ela é muito complexa. Nós temos no Brasil legislações bem amadurecidas, né? E quando a legislação fica bem amadurecida, ela tende a ser uma legislação codificada. Nós, por exemplo, temos um Código Florestal, mas temos um conjunto de outras normas fora do Código Florestal. Temos a Lei da Mata Atlântica, nós temos diversos dispositivos sobre licenciamento. Isso é um problema para quem opera o direito e para o povo que precisa utilizar a lei, porque ele não sabe como obter a regra. Exato. Então, assim, já não é uma legislação destinada ao povo. Ela é indiretamente para o povo, mas ela diretamente não é passível de ser utilizada. Então, isso é um problema. Claro, a norma jurídica já tem a sua complexidade na forma como ela é redigida, não é um privilégio das normas ambientais. Mas no Brasil, as normas ambientais, elas fazem parte das chamadas normas complicadas, porque elas vêm de diversos lugares, né? Então, a Conama, os poderes legislativos próprios, conselhos estaduais, sem falar das portarias dos órgãos. Então, ela de fato é, e ao ser complicada, obviamente, ela atrapalha o desenvolvimento sustentável. Sustentável no entendimento de que a Constituição diz que a proteção do meio ambiente, ela só existe se for sustentável. Ela não disse que a gente protege o meio ambiente às custas do perecimento do povo, né? Isso é muito interessante. A Constituição também não disse que a gente protege a Constituição para proteger os animais. Não. Tudo, inclusive a proteção da flora e da fauna, é essencialmente para proteger a sadia qualidade de vida do homem, né? Então, o homem tem que explorar o recurso de forma sustentável. E o que é sustentável? É não exaurir a capacidade de regeneração da natureza. Com equilíbrio. A Constituição diz, né? É dever de todos, o direito de todos, o meio ambiente equilibrado. Ele não disse intocado. É a Constituição. Doutora Roda Martins, nós temos vários assuntos aqui para colocar ainda, para questioná-la e ouvir a sua balizada competente opinião, mas o nosso tempo está esgotando. Temos ainda 50 segundos. Você sabe que dá alguma informação adicional? Ou a sua despedida, por favor? É, Marcelo, eu agradeço, né, pela oportunidade de estar expondo e o meu desejo de democratizar o direito, de poder discutir o direito abertamente. Excelente. Não tem nada sagrado aqui, não tem nada que é só para doutores. Aquilo que o doutor estuda, ele também poderá e deverá ser discutido por qualquer pessoa do povo. Doutora Roda Martins, nossos agradecimentos em nome da direção do Grupo ND, por sua presença aqui, esclarecedora, lúcida, muito competente sobre essa polêmica que se criou a partir dessa decisão judicial na cidade de Garopaba, com repercussão em todo o litoral de Santa Catarina. Felicidades, parabéns pela sua eleição hoje na diretoria do Floripa Sustentável e continuamos aqui à disposição. Felicidades, um grande abraço para a senhora e para toda a sua equipe lá no seu escritório. E agradecimentos especiais também ao nosso caro telespectador, que nos acompanha até esse momento. Um grande abraço, entrevista que está disponível no portal ND+, e redes sociais da internet. Boa noite e até a próxima.